Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um edição extra, nosso encontro semanal aqui na TVA para tratar o que é notícia na Assembleia Legislativa e repercute por toda a Santa Catarina. A pauta do programa de hoje é extensa, são projetos, ações e debates sobre o orçamento do Estado, cobrança do IPVA, violência contra a mulher, assédio moral no serviço público e a entrega da comenda do Legislativo, a principal homenagem do Parlamento catarinense. Eu sou Alexandre Gonçalves e comigo estão os colegas Paulo Chagas, ele que é do portal TVBV aqui de Florianópolis e Denis Luciano, ele que é comentarista do grupo NSC de Criciúma e para todo o sul do Estado. Paulo, prazer te receber aqui a nossa primeira vez junto, primeira vez a gente nunca esquece, tenho certeza que você vai nos ajudar muito com o debate hoje. Obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado Alexandre, é realmente um prazer estar de volta aqui na edição extra, um abraço também ao Denis, pela primeira vez a gente se encontra por aqui. Estamos aí à disposição, vamos iniciar esse debate e com certeza será bem produtivo. Denis, legal te reencontrar aqui, você sempre contribui, você sempre enriquece os nossos debates. Obrigado por ter aceito o nosso convite novamente, seja muito bem-vindo. Uma honra, cumprimentos a você Alexandre, ao Paulo e a todos que terão a oportunidade de compartilhar desses próximos minutos de muito conteúdo, com certeza. Maravilha, como eu disse, o tema, a pauta é bastante extensa e eu quero nesse primeiro bloco privilegiar os temas econômicos. E começando por um tema que eu acho bastante emblemático do papel, do importante papel que a Assembleia Legislativa pode executar na vida de todos os nós, que é o avanço na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto que tenta colocar um teto na questão da cobrança do IPVA. Afinal, Santa Catarina é um dos estados da federação que tem o maior número de carros. Denis, nos ajuda aí a quem está nos assistindo a entender o que é esse projeto para a gente começar esse nosso debate. Nós devemos começar pelo seguinte, você tocou na raiz da questão. Santa Catarina tem uma frota extremamente numerosa e em crescimento constante. Eu apoio o nosso exemplo aqui de Criciúma. Criciúma é hoje uma cidade de 220 mil habitantes, que tem uma frota de 160 mil veículos, sendo 100 mil carros. E aí pega mais um punhado de motos, ônibus, enfim. Estamos falando de pelo menos 100 mil veículos emplacados aqui em Criciúma, transitando aqui e tirando a região toda que é conurbada com diversos municípios. Então, os catarinenses, eles são extremamente motorizados. Nós somos um povo motorizado, nós somos um povo rodoviário, nós somos um povo que, tanto na esfera urbana quanto na rural, consome veículos, compra veículos, vende veículos, movimenta o mercado automotivo de forma muito expressiva. Sempre fomos assim e, mesmo nos momentos de crise, os indicadores melhores ainda estão aqui. Pontuo isso como um contexto para dizer o seguinte, é preciso que o Estado, na sua necessidade arrecadadora, tendo no IPVA uma fonte indispensável. E vamos lá, é um imposto consolidado, é o tipo de imposto de difícil questionamento, porque, embora ele tenha uma rubrica tecnicamente muito meritória, que é dar manutenção ao nosso sistema rodoviário, a gente sabe que isso dispersa dentro de um caixa que é muito amplo, com N outras demandas. Mas me parece que o cidadão já compreende que o IPVA é inerente à questão de ir e vir, a questão de circular. O IPVA é algo que não tem como se driblar. O que o poder público pode fazer é animar o processo de rediscussão no sentido de alíquotas, porque se fez isso recentemente em outros impostos, em outras áreas, e isso permitiu respiros à economia, permitiu aquecimento. Eu imagino que uma revisão no teto do IPVA possa fazer com que o mercado automotivo, que já é naturalmente aquecido em Santa Catarina, seja ainda mais aquecido e, num crescimento vegetativo de venda de carros, você cobrando proporcionalmente menos imposto e vendendo mais carros, vai arrecadar mais, no fim das contas. E me parece que é por aí que vai sendo entabulada a lógica dessa discussão. Então, penso que, Alexandre, é necessário, é pontual, se impõe uma rediscussão para menos das alíquotas, que são um tanto exageradas, pesam no bolso e, muitas vezes, intimidam as pessoas a investir no carro que querem, a investir numa compra um pouco mais vultosa, porque sabem que, dali a alguns meses ou a um ano, vai estar caindo o boleto elevado em relação ao investimento feito. Então, penso que é prudente uma revisão do IPVA, pensando num aquecimento econômico que vai trazer um retorno ainda maior do imposto, cobrando menos de cada catarinense. Paulo, quero ouvir tuas observações iniciais sobre esse tema. Muito bem. Primeiro, dizer que esta iniciativa, embora seja uma iniciativa política, ela é muito bem-vinda. Nós, hoje, ao construir um carro, nós praticamente temos uma segunda família. Você manter hoje combustível, ter todos os problemas mecânicos, enfim, e além desses impostos que nós temos que, obrigatoriamente, pagar para poder manter esse carro durante o ano. Então, diante desta preocupação da Assembleia Legislativa, do deputado Mildo Gomes, é realmente relevante nesse sentido em que, diante destes momentos em que nós vivemos, a partir da pandemia, em que a valorização dos veículos acabaram se elevando demais, os novos, os usados, eu achei que eu estava, por exemplo, com o meu carro, achando que ele estava supervalorizado, mas nem por um momento eu pensava nos impostos. E todos os anos que a gente vai pagando, principalmente o IPVA, a gente percebe que ele não reduz. O carro vai ficando mais velho, mas o imposto vai ficando mais alto. Então, diante dessas incorreções, a iniciativa da Assembleia Legislativa, em fazer esse parâmetro hoje, segurar, conter um pouco a elevação desses impostos, é realmente muito bem-vindo. O povo catarinense, principalmente aqueles que detêm o uso e o usufruto do carro, ele sabe o quanto é inerente uma redução, talvez, ou pelo menos parar com esses aumentos e deixar ele num teto que nós possamos suportar no bolso. Esses exemplos de congelamento, por exemplo, do IPVA, tem ocorrido no Brasil, no caso de Minas Gerais, a própria reportagem da Assembleia Legislativa já colocou isso, mas que Santa Catarina não vai especificamente congelar. Então, é uma medida extremamente positiva e, se caso isso realmente se consolide, seja sancionado pelo governo e o consumidor que tem hoje o seu carro possa pagar menos impostos, já será algo, pelo menos, tangível diante das suas condições financeiras na manutenção dos veículos. Tem gente que tem mais de um carro e assim por diante, até porque pode, mas aquele que usa um carro apenas para serviço e que precisa dele no usufruto do dia a dia, ele vai, com certeza, aplaudir essa decisão. Então, dar essa contribuição para que o imposto não possa superar a casa da inflação e não contribuir para que as especulações dos aumentos dos carros sejam cada vez mais efetivas, daí uma iniciativa realmente memorável e eu aplaudo nesse sentido, Alexandre. Tem umas questões que eu quero trazer também para esse debate sobre esse assunto. O que o texto está tentando fazer é isso, é que limite-se o reajuste ao valor do IPCA, ou seja, o valor da inflação medida. Por que, aí eu tenho alguns dados aqui, em 2020 e 2021, a valorização do carro usado ficou cerca de 25%, enquanto a inflação nós estamos falando aí de 11%, 12%. Então, o que acontece? 25% mais caro, o governo arrecada em cima disso e é uma arrecadação que, em tese, não está prevista. Ou seja, o trabalhador, o cidadão já é corroído no seu ganho com relação ao negócio da inflação, a perda da inflação e ainda é obrigado a pagar um tributo, jogar mais dinheiro para o Estado, para o Estado arrecadar mais, sendo que o Estado não precisa ter, já sabe que deve contar com essa arrecadação. Então, é muito importante a Assembleia fazer assim, ela não está retirando dinheiro do Estado, ela está dizendo assim, ó, vamos manter nesse nível aqui, porque é injusto, né, para o trabalhador, por conta de uma questão dessa. Ao pagar um imposto, né, ter que pagar um valor acima da inflação quando ele, o salário dele, as conquistas dele, não tiveram esse reajuste, Denis. É, e vamos lá, esse é o papel da Assembleia Legislativa, né, não só legislar, mas também legislar olhando a causa coletiva, né, porque por mais que esteja a Assembleia Legislativa perto, próximo, geográfica e tecnicamente do Poder Executivo e cientes estejam os deputados das mazelas administrativas e das necessidades de faturamento, entre aspas, de arrecadação para que a máquina ande, por mais que estejam cientes disso, os deputados estaduais estão ali em defesa do cidadão, que os faz deputados, que os confere mandatos e são eles também com consumidores. Eles também estão diante dessa sanha arrecadadora que estabelece essa distorção, que o Paulo contou muito bem, de um carro que envelhece e fica mais caro na questão do imposto que é cobrado sobre esse veículo em função dessa aritmética que é extremamente injusta com o cidadão. Estamos, e já conversei a respeito há algum tempo com o deputado Milton, nós estamos diante de uma desproporção que é extremamente danosa ao cidadão e que, a grosso modo, se o cidadão, claro que não há amparo legal para isso, mas se o cidadão, do ponto de vista econômico, quisesse mover individual e coletivamente ações justamente buscando uma comparação equivalente entre a inflação do período e aquilo que é usado como referência, um corrigir de tabela FIP, por exemplo, o cidadão teria todo o direito, na via judicial, de uma revisão, no mínimo, decente, com base naquilo que é a inflação, que é o que já corrói a renda de todos nós. Agora, o mercado automotivo é conferir ao Estado, dentro de uma ação involuntária do mercado e voluntária do Estado, de arrecadar numa desproporção com a inflação, isso é extremamente de falta de diligência com o cidadão e com a economia popular. Então, a Assembleia desempenha também o seu papel ao levantar esse tipo de discussão e pressionar o próprio Estado a, de alguma forma, rever esse tipo de injustiça econômica que se impõe ao cidadão catarinense. Paulo, agora é a questão que é de uma justiça social, é isso, né? Se o valor é a maior, bem maior, se teve essa valorização dos carros usados, isso tem muito a ver com a pandemia, com a queda da venda de carros novos. Então, se há uma valorização além da inflação, não é possível que o cidadão comum tenha que pagar mais para o Estado, né? Que é uma arrecadação que, em tese, não deveria estar prevista nessa cobrança aí para os cofres do Estado. É verdade, e as pessoas têm que ter uma consciência que o imposto é cobrado tanto para o carro novo quanto para o carro usado, obviamente, e as proporções desses aumentos têm sido muito elevadas a cada ano. Então, a gente sente no bolso, o carro vai envelhecendo e o imposto vai subindo. Agora, tem que chamar atenção, talvez, para que depois de aprovado esse projeto, tem que estar muito bem amarrado, bem consistente, e a partir daí, então, entender que o governo do Estado, na hora da sanção, não faça suas limitações, né? Cortando a possibilidade de que isso ocorra. Porque, de qualquer maneira, vai mexer nos cofres do governo e isso tudo tem que ser considerado. Então, eu acredito que os deputados estão muito cientes de como é que vão construir essas amarrações para que, lá na frente, então, não haja nenhuma sanção do governador, nem vetos parciais, enfim, diante de uma necessidade social em que a comunidade hoje está aguardando essa possibilidade. Esse é um assunto que recém está chegando à imprensa e que precisa ter, realmente, uma reverberação um pouquinho maior, para que a sociedade possa acompanhar de perto e até, talvez, dar uma força para que a Assembleia Legislativa continue com esse projeto e que dê essa consistência final e o governo do Estado, então, possa aprovar, sancionar, sem nenhum veto prejudicial nesse sentido. Paulo, e tem uma situação que vai ao encontro que você está falando, que o próprio deputado Milton Alves, que é o autor desse projeto, ele apresentou uma emenda para que se preveja a estimativa do impacto financeiro que esse teto ocasionará nos três primeiros anos de vigência. Até para se ter uma avaliação clara de que isso vai representar no sentido de diminuição de arrecadação. Eu digo diminuição de arrecadação, mas não digo perda, porque, na verdade, é um dinheiro que não é do Estado, porque é um dinheiro que o Estado está, é um dinheiro do contribuinte, que o Estado está sendo retroalimentado por conta de uma inflação que, coitado cidadão, já é mais que penalizado. Então, isso, mais ou menos, também vai ao encontro desse estudo que precisa se ver desse impacto financeiro. É verdade. O deputado foi bastante inteligente, ele foi realmente na questão onde realmente prejudica nós, consumidores. Ele entendeu, e nós, sinceramente, não tínhamos imaginado que isso poderia acontecer, mas ele, diante da sua equipe, talvez, de consultores dentro do seu gabinete, ele visualizou essa necessidade. E, a partir, então, desta visão que ele teve, realmente esse projeto, vem a calhar e vem ao encontro de uma necessidade que nós, consumidores, há muito esperamos pela iniciativa dos nossos representantes públicos, e é assim que devem agir os deputados, sempre olhando pequenas coisas que até nós, da comunidade, não enxergamos. E essa iniciativa, então, diante do que ele propõe, vai corrigir, tecnicamente, esses abusos de aumentos em que o IPVA realmente incorreu, incorre todos os anos, e com esse teto fixado, com certeza, vai seguir, pelo menos, a inflação e não vai seguir as especulações de um mercado que sempre se aproveita cada vez mais desses momentos frágeis em que a nossa economia estadual e nacional acaba sempre vivendo diante dessas ocorrências como a pandemia influenciou e nós estamos aí sofrendo diante desses problemas. Denis, é isso, né? Então, aí, com essa emenda apresentada pelo deputado, o governo já vai conseguir se planejar, vai ter uma estimativa, e é isso, nós sabemos, quem paga aluguel, quem paga algum financiamento, sabe quanto é que vai pagar, porque está previsto que vai ser o reajuste de acordo com a inflação, o reajuste de salário, da maioria dos nossos casos, é de acordo com a inflação, então, mais ou menos, tem uma estimativa que, né, e todo mundo torce, que tem uma inflação sempre controlada para que a gente consiga segurar mais os nossos recursos para poder consumir, adquirir os nossos produtos. É, e quando você vê o Estado, como o caso hoje de Santa Catarina, com tanto potencial de investimento, a gente nota as obras de infraestrutura que estão em execução, que estão por serem lançadas, tanto que agora veio o alerta do governo de transição para que se suspenda novas licitações, de agora para adiante, para que o futuro governo tenha, naturalmente, uma tranquilidade para olhar as planilhas e ver o que quer priorizar dentro daquilo que lhe é de dever, e esse montante todo de recursos arrecadados e de possibilidades de investimentos, eles são frutos muito também desse sacrifício do Catarinense, que paga bastante imposto. Nós estamos falando aqui da transação de veículos e há pouco o Paulo citou insumos e nós devemos lembrar tudo o que envolveu os combustíveis, né, no pico da elevação antes da revisão do ICMS em relação aos combustíveis, pensem no peso agregado disso, contando o carro, a peça do carro, o combustível, o óleo que você troca, a mão de obra que trabalha para manter o seu carro em dia, e o transacionar veículos que está também embutindo nesse mercado todo taxações que são elevadas. O Estado arrecada tanto e vem num nível de arrecadação cada vez maior, que por um lado tem um mérito fiscal, o Estado tem possibilidades, mil de cobranças que estão sendo executadas com eficiência, ele é eficiente ao cobrar, e isso coloca ao Estado o dever de dar o retorno ao cidadão, né, e o retorno agora, muito mais do que investimentos, é penalizar um pouco menos o cidadão, já que está dando lucro, entre aspas, o objetivo da máquina pública não é esse, mas já que temos superávides, digamos, com recursos vultuosos para investimentos, quem sabe se coloque um pouco o pé no freio nesse sentido, já que temos investimentos futuros garantidos, temos caixa para isso, e permita ao cidadão ficar com um pouco mais de dinheiro no bolso, é o que no fim das contas poderá acontecer efetivando-se essa iniciativa. Para encerrar esse assunto, eu quero trazer também uma questão que às vezes a gente vê alguns projetos na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, de iniciativa dos parlamentares, que eles acabam entrando na seara do Estado, ou seja, mexendo com a arrecadação, propostas que acabam sendo um tanto quanto estaparfúrdias, porque vai mexer na arrecadação, não é papel do parlamento, ou se é papel tem que fazer um trabalho em conjunto com o executivo, mas nesse caso específico eu valorizo esse projeto, porque esse projeto, em tese, ele não está querendo cortar a arrecadação, diminuir, ele está querendo estabelecer um parâmetro em prol do cidadão, ou seja, vamos fazer um limite da inflação, o governo não perde recurso, o imposto está ali, o governo vai deixar de arrecadar um valor que é além da conta, além da coisa, que só penaliza o cidadão que é o contribuinte que é a que paga. Então eu acho que o grande mérito desse projeto, isso que eu quero ouvir, é essa conscientização, ele não está quebrando com a arrecadação, ele está querendo fazer uma justiça que o cidadão não pague mais ainda o que já tem pago com relação à inflação. Paulo, quero te ouvir. Pois é, tomara que seja realmente assim, tomara que o governo enxergue também nesta mesma proporcionalidade, ou seja, que apenas não esteja cortando gastos e ele também não use da especulação diante do que hoje o mercado está fazendo, o carro aumenta, aumenta o imposto e se manter esse teto inflacionário, a inflação está lá embaixo, a especulação está lá em cima e o governo talvez possa entender que se usar da especulação também poderá ter usufrutos como recurso um pouquinho maior na arrecadação e ele pode entender a partir disso que se baixar esse valor só controlado pelo IPCA, pela inflação, ele vai fazer os cálculos e se puxa a vida, a especulação do mercado, o carro hoje custa tanto, eu estaria então faturando tanto para o meu caixa de governo e se for voltar para o IPCA, talvez eu vá perder aí tantos milhões, bilhões, sei lá. Então tomara que o governo do Estado também, não sei se ainda vai ser sancionado no atual governo ou no próximo governo que assume o ano que vem, mas de qualquer maneira é esperança de que o governo que for fazer a sanção, seja o atual ou o próximo, tenha essa consciência e entenda a necessidade do seu próprio contribuinte e que faça essa ação social diante desse projeto que considero bastante inteligente, Alexandre. Denis, deixa eu ouvir essa parte final aí desse projeto aí para a gente ir para outro assunto. É, e mais do que isso, que não se entenda que está se fazendo uma benevolência para com o catarinense, está sim se conferindo uma justiça, por isso que apropriar-se do termo justiça fiscal nessa situação é extremamente importante, não é um favor, não é uma benevolência, como disse, é simplesmente nortear essa questão arrecadadora que é tão intensa, que é tão pesarosa, que limita inclusive investimentos, a gente percebe muitas vezes que esse peso arrecadatório intimida um empresário de avançar, intimida um cidadão de daqui a pouco ter um carro melhor, intimida uma cadeia toda que acaba pressionada pelo peso de impostos. Então, essa é uma inteligência fiscal que precisa ser aplicada e que torcemos muito que evolua para o sentido prático, porque pelo menos nesse quinhão o catarinense vai ter justiça fiscal a seu favor e imagina, Alexandre, que isso possa contaminar, entre aspas, positivamente outras searas que poderão futuramente também ter revisadas em circunstâncias semelhantes. Bom, para encerrar ainda nesse bloco, eu queria falar sobre o adiamento da entrega do parecer da lei orçamentária estadual que ia ser entregue pela Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. O presidente Marcos Vieira alega que ampliou o prazo para os parlamentares fazerem emendas, apresentarem suas propostas. Nada mais justo, é um tema complexo, é um tema que precisa ser estudado e nada mais justo que os parlamentares tenham tempo para apresentar suas visões, suas eventuais emendas, desde que, claro, obviamente, com pé na realidade, para que isso seja encaminhado da melhor forma possível, afinal é o que vai reger o orçamento de Santa Catarina a partir do ano que vem. Eu olho, Alexandre, essa questão do adiamento ou do atraso, eu acredito até que os deputados tenham um cronograma de trabalho e se acharam necessário pedir mais tempo para que possam apresentar as suas emendas, então que seja justo, até poderiam ter feito isso antes. Mas, de qualquer forma, a importante é que até o prazo determinado para o fechamento disso, o tudo se conclua. A gente sabe aí que praticamente a Comissão de Finanças já concluiu o processo. Cabe agora, então, aos deputados terminarem as suas emendas e eu acredito que antes do dia 23 de dezembro, quando inicia praticamente o recesso, praticamente não inicia o recesso na cela legislativa, ele estará concluído e estará aprovado. É um recurso bastante amplo, são 44,1 bilhões. Isso estará nas mãos do governador eleito, o Jorginho Mello, então muito maior do que foi o orçamento do ano passado, um crescimento acima de 16%. E a gente vê que, a partir daí, os investimentos maiores estarão ligados principalmente à educação e depois, subsequentemente, na área da saúde. Especialmente os dois principais pontos elencados na campanha de Jorginho Mello e ele terá, então, fortes recursos nesse sentido. São cerca de 8,8 bilhões para a educação e eu tenho anotadinho aqui, 5,6 bilhões para a saúde. Então, ele poderá realmente fazer um belo trabalho diante desses recursos e os deputados, tomara, que com as suas emendas possam, sim, contribuir e o processo termine da melhor maneira possível, até porque ele tem prazo para isso e o ano que vem esses recursos terão que estar já devidamente aprovados. É isso aí. Denis, quero te ouvir aí sobre esse tempo maior aí para avaliação dessas emendas, primeiro para os parlamentares apresentarem e agora para a comissão apresentar o seu relatório. Pois é, Alexandre. Sabe que esse tempo a mais, ele é não só importante, como também ele é a representação prática do papel do parlamento perante essa missão que os deputados têm e esse direito que lhes cabe dentro dos seus mandatos, que é conferir investimentos por intermédio de emendas. Nós estamos falando de medidas que são antigas, longe de serem novas, mas que garantem, eu diria, uma digital mais na base. Garantem a chegada de recursos por intermédio dos mandatos parlamentares lá na base, onde efetivamente precisa estar a grande peça orçamentária estadual, a grande massa de recursos em nível estadual. Mas nós temos os macro projetos que essa grande massa atende. ter escolas bem estruturadas, ter as novas escolas com base nesses 8 bilhões elencados pelo Paulo, ou ter uma rede hospitalar com consistência, com capilaridade para atuar com os 5 bilhões que terá o investimento do próximo governo para a saúde no próximo exercício. Mas temos outros segmentos tão importantes quanto também que precisam e são contemplados. E aí volto à importância do deputado, enquanto esse agente entre as prioridades da base, da região, do município, os sonhos, as aspirações do cidadão que está lá no interior, por vezes distante dos núcleos de poder, clamando por uma pavimentação que não chega, uma extensão de iluminação, uma extensão de rede de água, além das questões inerentes à saúde, à educação, que são também necessárias. Então, esse tempo a mais confere à Assembleia um tempo que os deputados precisam ter. Essa peça que envolve emendas, ela precisa ser estudada, azeitada, debatida, discutida, e não pode ser vítima de um afogadilho. Nós tivemos uma eleição agora há pouco que envolveu os parlamentares, que tomou tempo, que tirou um pouco do período para a prioridade que o orçamento precisa ter. Então, por isso, é prudente também esse espaço maior que se confere para a formatação final de uma peça orçamentária que contemple os reais interesses dos cadernenses. É, lembrou bem, tem essa questão eleitoral, tem um impacto, porque por mais todo mundo também estava focado no processo eleitoral, e o momento também agora, já com essa visão de um novo horizonte, um novo governo, uma nova perspectiva política, e é a partir disso que a Assembleia Legislativa está se pautando. Bom, nesse primeiro bloco a gente tratou de economia, nós vamos a um rápido intervalo, no próximo bloco nós vamos falar sobre questões sociais e um importante papel da Assembleia Legislativa na visibilidade desses temas. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta, esse é o segundo bloco do Edição Extra, e nesse bloco nós vamos tratar de algumas questões sociais que estão em alta na Assembleia Legislativa nesse mês de novembro, em específico a questão da violência contra a mulher e também um evento que aconteceu sobre assédio moral no serviço público. Eu quero começar falando com vocês, a Assembleia tem dado muita visibilidade aí por conta da questão do dia de luta contra a violência contra a mulher, também teve recentemente a questão da consciência negra e tal, então é muito importante que a gente discuta esse assunto da questão da violência contra a mulher nessa reta final dessa semana aqui em Florianópolis, um assassinato bárbaro aí, de uma professora aí, provavelmente pelo seu ex-companheiro inconformado aí, segundo dados aí do próprio governo do Estado, já são com esses 46 vítimas fatais, é uma barbaridade que isso está acontecendo, a gente fala e fala, fala e ainda mesmo assim as coisas se repetem. Então a Assembleia tem proposto aí que esse seja um assunto em pauta, vai fazer algumas séries de, já tem feito as séries de ações através de palestras, através de debates sobre isso, e isso é importante também, o papel do parlamento, chamar a atenção para questões sociais tão importantes como essa. Quem começa falando aí? Olha, pode ser até comigo, viu, Alexandre, e inclusive quero já complementar pela informação, você falou em 46 vítimas sobre esse ano, parece-me que tem mais uma, foram duas nos últimos dois dias, em Tijuca, se não me engano, uma outra pessoa também, até inclusive teve o corpo queimado e tudo mais. Essa é a informação que eu andei acompanhando ultimamente no noticiário. Então é extremamente grave essa questão, e esta é a segunda vez que eu abordo aqui no edição extra, esse conteúdo, já do ano passado a gente abordou, e realmente colocamos questões relevantes em torno de campanhas cada vez mais eficazes e mais amplas, para que a sociedade tenha realmente uma noção clara do que está acontecendo. A gente entende que o quanto é difícil conter a ação individual de uma pessoa destemperada num momento desse, mas é importante que talvez, quanto mais campanhas, quanto mais ações, e essa é exemplo do que está fazendo a Assembleia Legislativa, chamando a atenção não só para o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, mas também as ações linkadas dentro do nosso país, do nosso Estado, de Santa Catarina, para que isso seja reverberado também dentro dos municípios, através das casas legislativas também. Eu vejo que há também um trabalho nas câmaras de vereadores nesse sentido, mas não tão amplo quanto deveria ser necessário. E aí eu chamo essa atenção para que talvez esse corpo do Legislativo, envolvendo a Assembleia, envolvendo as câmaras de vereadores, e também os gestores municipais, através das suas secretarias ligadas à assistência social, e também em conjunto com as forças policiais, os organismos policiais do nosso Estado, que tenham uma relevância mais ampla numa campanha muito mais diversificada, mais coerente, mais consciente, para que nós possamos ter esses resultados. Portanto, essas iniciativas de debates dentro da Casa, dentro da Assembleia Legislativa, ela precisa ganhar corpo após o debate. É preciso que saia dali algo prático, algo evidente, para que a sociedade possa entender esse novo comportamento em que os nossos parlamentares, os nossos representantes, eles estejam realmente ou estão preocupados com a nossa saúde educacional, com a nossa saúde mental, talvez para que novos acontecimentos, nesse sentido, sejam diminuídos, pelo menos. O Estado de Santa Catarina realmente é um dos que está extremamente negativo no índice dessas ocasiões. Então, nós precisamos realmente dar reverberação nesse sentido, e nós, como comunicadores, como jornalistas, também devemos estar ao lado desse processo, divulgando cada vez mais todo e qualquer tipo de ação parta de onde partiu. Denis, quero te ouvir aí sobre esse tema tão relevante para a sociedade e o papel do parlamento ao dar visibilidade a esse tipo de assunto. A força de ações contra essa covardia que se faz diante das mulheres, ela passa por três bases, três fundamentos. O primeiro deles, do ponto de vista do parlamento, seria ter viva a representação parlamentar feminina, porque quanto mais foi aumentando, nas últimas eleições, a representação parlamentar feminina, mais os parlamentos conseguiram colocar, efetivamente, na ordem do dia, essas discussões em busca de soluções claras para a violência contra a mulher. Não que o homem não possa e não deva, ele deve fazer, em nível de parlamento, a defesa. Mas essa defesa é mais contumaz, ela é mais genuína, quando há uma mulher no parlamento fazendo isso. Então, a representação feminina atual na LESC, e que está garantida e até, de certa forma, ampliada para a próxima legislatura, ela é uma fortaleza nesse sentido, no sentido de a mulher estar representada. Esse é um aspecto. A mulher precisa estar representada nos poderes e nos locais de decisão para que a base possa ser abrangida por políticas a favor das mulheres. O segundo aspecto, já falamos aqui algumas vezes, Alexandre, sobre o enfraquecimento das polícias. Nós ganhamos, nos últimos anos, o expediente das delegacias das mulheres, só que essas delegacias, via de regra, elas são divididas em outros segmentos, para cuidar de adolescentes, de idosos, de afins e de outras pessoas e de outros segmentos, e acaba nesse plural de focos, quando se foca em muita coisa, não se foca em nada. Então, essas delegacias acabam sofrendo com aquilo que sofre a estrutura policial catarinense. Nós há pouco falamos de recursos vultosos para educação, saúde, e que bom que existem. Mas e a segurança pública, que, mais uma vez, não foi encarada em nível de debate eleitoral por nenhum dos envolvidos, por políticas efetivamente resolutivas, e aí entra a estrutura de defesa da mulher, que hoje é precária, são delegacias pequenas, com poucas policiais, com estruturas remotas, com pouca equipe de investigação, com pouca repressão, no sentido de, ah, há um criminoso contra a mulher, ele vai ser polido de uma forma exemplar, como deve ser, para que sirva de exemplo, para que outros não ocorram. Então, esse é um segundo aspecto, dotar a segurança de condições para amparar efetivamente a mulher e evitar, de forma preventiva, que novos casos aconteçam. E aí chegamos no terceiro aspecto, que é a prevenção. Por exemplo, a Polícia Militar tem esse projeto da Patrulha Maria da Penha, que é muito interessante, porque faz um acompanhamento da mulher vítima no sentido de resguardá-la e de usá-la como uma multiplicadora dessa consciência da denúncia, de não suportar em silêncio, de tornar de pronto evidentes os sinais das agressões, dos abusos, mas precisamos mais. E aí isso vai muito além da questão da segurança. Isso envolve educação. E penso que as escolas precisam ser envolvidas nisso. As escolas, as universidades, o ensino médio, o ensino superior e o ensino de base, precisam ser envolvidos em políticas e projetos mais abrangentes, maiores, mais intensos, no sentido de as mulheres saberem os direitos que têm e os homens agressores saberem qual o seu lugar num contexto punitivo de quem agride. Só que esses três telares, Alexandre, eu acho que um funciona dependendo do outro. Se um funcionar e outro não, a gente vai continuar com esse problema. Eu entendo que há um consenso aí que a prevenção, que essa questão da violência, ela extrapola a questão da segurança, como o Denis bem trouxe, é uma questão de educação. Também acho que há um consenso sobre a importância do parlamento da visibilidade a esse tipo de assunto. É o papel do parlamento também. Mas eu também entendo que, o Paulo ainda falou, é um tema difícil para a segurança, porque muitas coisas acontecem no âmbito doméstico, no âmbito da casa. Então, quando viu, já aconteceu. Então, é numa intimidade, num lar que as pessoas, os órgãos de segurança, não conseguem perceber e quando vê, já aconteceu. Por outro lado, a gente percebe o mecanismo do Poder Judiciário já mais efetivamente, quando há um mandato de proteção. Mas aí que eu digo, e parece que foi o caso dessa mulher assassinada nessa semana aqui em Florianópolis, ela conseguiu na delegacia, a partir de um boletim de ocorrência, que tivesse uma medida protetiva contra ela, que, por toda a dificuldade do sistema de segurança, não foi cumprida. Como é que vai se cumprir isso? Bom, tem que botar a policial no entorno dela, ou evitando o eventual suspeito. E foi o que aconteceu. Ou seja, a mulher tinha essa medida protetiva e acabou, mesmo assim, sendo o alvo de um covarde, que foi isso que aconteceu. Então, tem alguns mecanismos que precisam ser aprimorados. E aqui a gente está falando, não é uma situação fácil, não. Não é dizer assim, ah, a polícia... Porque não é assim, né? Tem os mandatos, vai botar... Mas essa é uma situação que precisa ser equacionada. Se há já esse diagnóstico, que esse crime tem aumentado bastante, que Santa Catarina é um Estado que, infelizmente, tem os índices bastante elevados com relação a isso, precisam ser feitas algumas medidas. E o Denis falou das delegacias que acabam se revezando. E também, isso tem sido avançado, principalmente na Polícia Civil, a questão de mais mulheres atendendo mulheres. Porque já deve ser difícil, numa questão dessa, de uma violência doméstica, ser atendida também por um homem. Falta, talvez, aquele acolhimento necessário. Então, precisa-se, sim, a Assembleia faz um papel importante na questão de dar divulgação para isso, mas também se precisa criar políticas realmente eficazes para que minimizem, não vai acabar, que minimizem esses flagelos. Paulo? É verdade. Você citou a questão da medida protetiva e até eu quero complementar o que o Denis citou, mas no sentido de que existe hoje uma delegacia voltada diretamente para os problemas da mulher. É uma delegacia que está 24 horas no atendimento diante dessa necessidade. Então, talvez, a delegacia da mulher não se desvirtua diante de um trabalho em que ela acompanha as peculiaridades envolvendo essas necessidades em que as mulheres precisam de proteção a partir do momento em que elas denunciam. Aliás, as forças de segurança pedem muito para que as mulheres denunciem, para que elas façam o seu registro de ocorrência e assim por diante, para que depois a polícia possa criar algum mecanismo de proteção. E também, você acabou de citar que é muito difícil para o policial, para quem quer que seja dos órgãos de segurança, fazer uma efetividade em cima desta pessoa que pede por proteção. Sempre existe um planejamento por parte dessas pessoas que querem realmente cometer esse crime e ninguém segura. Eles vão dar um jeito cedo ou tarde. Eu não sei se essa pessoa possa ser orientada de forma diferente e não fique mais morando na mesma cidade. Alguma coisa talvez tenha que ser feita de forma mais ampla para retirar do círculo de convivência esta pessoa que está ameaçada. Aumentar a área de proteção de alguma forma, talvez designar um policial para acompanhar. Isso não sei, isso é impossível, talvez, mas não sei. Alguma coisa a mais precisa ser feita. As discussões estão postas aí neste período agora em que acontecem todas essas reuniões envolvendo a questão da violência contra a mulher. É preciso que se criem alternativos por mais difíceis que talvez elas sejam de ser concretizadas, Alexandre. Denis, essa necessidade aí, a questão da visibilidade, da prevenção, tudo bem, estamos bem encaminhados, mas tem que botar mais a mão na massa de forma efetiva, não é? Tem, tem. E eu penso que tem uma outra situação que aí a solução não está dentro do Estado, mas o Estado pode ser um animador disso junto com outras unidades da federação, que é a questão legal. Existe uma questão legal que precisa pesar ainda mais a mão em relação aos criminosos que cometem esses excessos com mulheres, porque a gente sabe que esse é um caminho, a punição é um caminho de linhas tortuosas no sentido de criar o ensinamento e o ordenamento legal para que novos casos não se repitam, mas eu ainda vejo uma sociedade que evoluiu tremendamente na visão social, de educação, de respeito, de liberdades, mas ainda existe um enraizamento de uma visão de fragilidade das mulheres, primeiro, isso não pode haver, as mulheres não querem isso, elas não querem ser vistas como dizíamos antigamente, o sexo frágil, isso há muito tempo está vencido, as mulheres têm a sua fortaleza, têm a sua condição, têm a sua inteligência, têm a sua capacidade e estarem representadas em parlamentos, estarem representadas na força policial e estarem representadas em um sistema de educação que ensine o óbvio, ou seja, que não se lida com violência, que não se resolve problema com outra arma, entre aspas, que não seja o diálogo, não é? E que não se pode apelar ao extremo de uma agressão física, de uma submissão forçada dentro de relações, seja familiares, seja íntimas, enfim, tudo isso estar embutido numa educação de uma nova perspectiva, de um futuro em que as mulheres não sejam mais vítimas disso, isso depende muito hoje, depende muito de as novas gerações estarem sendo embutidas nesse sentido, imbuídas disso. O problema é que uma parcela significativa das novas gerações, das crianças que aí estão, ainda estão vendo em seus lares o pai que agride a mãe, o pai que desrespeita a mãe, o homem que atravessa o sinal com a mulher, a forma machista extremamente negativa com que se trata determinadas relações, e aí avançamos muito decisivamente para o campo da educação, para que essa criança que está crescendo vendo isso não seja um agressor do futuro também, porque ele cresceu vendo isso, então temos, além das questões estruturais que colocamos aqui, nós temos muito também de um pensamento de nação, de um pensamento de estrutura social que precisa ser revisto para que no futuro a gente consiga extinguir essa chaga que ainda está em nós. E é difícil pedir, cobrar da educação, da escola, quando o exemplo bem usado que você falou vem de casa, então fica muito difícil tu incutir nas crianças, estudantes disso. Para encerrar esse bloco, bem rapidinho, a Assembleia realizou uma audiência pública sobre assédio moral no serviço público, falamos muito sobre assédio eleitoral no processo eleitoral, Santa Catarina, a região sul do Brasil foi uma das regiões mais marcadas negativamente nacionalmente por pressões e agora tem todo um movimento para que se minimize, se diminua a questão do assédio moral no serviço público e é uma realidade que ainda existe de servidores, de chefes, de carros comissionados, de diretores intimidando, acuando os servidores. Essa também é uma chaga muito importante e que bom, que bom que agora nós consigamos discutir esses temas que foram temas que sempre ficaram embaixo do pano porque as pessoas tinham medo de perder o emprego, tinham medo de sofrer retaliações e pelo menos tendo esse tipo de assunto, quem é dado a fazer esse tipo de coisa e tem muita gente não só no serviço público mas na iniciativa privada tem muita gente que acha que pode tudo só porque tem um cargo superior ao outro e não é verdade. Então, rapidamente eu quero ouvir vocês sobre a importância da audiência pública realizada pela Assembleia e de debater esse assunto. Alexandre, felizmente essa iniciativa partiu também de um órgão público, a própria Assembleia Legislativa e tomara que não fique apenas nesse primeiro debate que tenha continuidade que mais à frente o ano que vem continue duas, três vezes porque esse é um assunto que não pode parar assim como é o exemplo as agressões às agressões das mulheres. Então, enquanto hoje o Poder Legislativo está entendendo que precisa pôr a mão em cima desse problema e entrar numa discussão mais precisa diante desta necessidade, eu acredito que as coisas possam evoluir. Até porque é no Legislativo que as leis vão se transformando e quem sabe surjam aí medidas de proteção e de punição para quem agride e para quem comete esse tipo de crime de assédio dentro de uma repartição pública e olha que isso com certeza a gente não tem nem noção de qual é o tamanho desse problema, qual é o percentual e onde exatamente ele ocorre. Mas a gente imagina que possa ocorrer em qualquer repartição pública do Brasil desde a menor a maior. Então, isso tudo precisa ser pesado, precisa ser contingenciado e precisa ser analisado de uma forma extremamente minuciosa e crítica para que se encontrem alternativas punitivas para que as pessoas saibam que se forem delatadas e se isso for descoberto mais à frente, aí sim, ter uma punição exemplar com a perda do cargo e tudo mais e que as pessoas que hoje têm essa temeridade de denunciar pensando em perder o emprego que tenham essa coragem e que as coisas comecem a ter um efeito um pouco mais, digamos assim, forte diante desta necessidade de que as coisas sejam descobertas e punidas efetivamente. É por aí. A Assembleia Legislativa está fazendo um trabalho bastante consciencioso e tomara que isso se estenda também para todas as outras áreas legislativas dos municípios. Essa é uma ideia que eu acho que deve ocorrer. O assédio moral, vamos lá, você colocou muito bem na introdução pessoas que, por posições profissionais, sociais, se entendem no direito da prática do assédio moral. nos faltam em muitos segmentos uma escola de comportamento, uma escola, efetivamente, de comportamento para funções de gestão. E o poder público também tem exemplos disso, tanto que há uma ação recente de um município lá do Rio Grande do Sul que envolve um gestor que fez um negócio bizarro lá com a servidora e tal. E a gente tem relatos, vira e mexe, recebe daqui, ali, acolá. Outro dia, a gente recebeu aqui relato de professora em rede municipal aqui no município da região, passando por uma situação semelhante de um superior. Quando nós temos períodos eleitorais, por exemplo, não vamos longe dos casos de assédio moral, bom, nós tivemos aí uma torrente de denúncias dos mais diversos vieses políticos de gente que sofreu em seu ambiente de trabalho o assédio moral e político, no sentido de ter a posição A, B ou C. Então, nós vivemos ainda uma sociedade com esse viés meio colonial das pessoas que se acham donas da opinião e da conduta de terceiros por questão de posicionamento. E isso é uma escola quase cívica, que nós precisamos impor a essas pessoas e nós estamos falando novamente de educação aqui. Então, essa é uma formação futura de sociedade que vai passar muito pelo papel da escola, mas vai passar também muito pelo papel do gestor que precisa, em nível empresarial, privado e também em nível de gestão pública, assumiu o papel de vanguarda no sentido de dar o bom exemplo. O problema para a propagação do assédio moral, Alexandre, é que nós temos muitos maus exemplos ao alcance da gente. É isso aí. Então, nós estamos encerrando esse segundo bloco e aí valorizar o trabalho da Assembleia Legislativa, valorizar o trabalho dos outros entes públicos, dando visibilidade, acolhendo esses temas, debatendo, mesmo temas que não hajam unanimidade, eles precisam ser debatidos e também aqui puxar um pouco a brasa para nós aqui da TVA, porque é um canal público, é um canal estatal, que ele acaba abrindo espaço. Então, vemos aqui, estamos aqui há 15, 18 minutos debatendo um tema tão importante, temas que já foram debatidos várias vezes em outros programas como esse, em toda a grade de programação, ou seja, a TVA abre esse espaço e isso é o papel do canal público. Muitas vezes as pessoas questionam e os canais comerciais acabam não dando vazão a temas aprofundando questões como essa, porque tem questões comerciais a serem cumpridas, tem uma grade de programação e uma TV pública como a TVA ou não, ela se permite fazer esse tipo de coisa porque esse é o compromisso de um canal público. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco da edição extra. Estamos de volta e esse é o terceiro e último bloco do edição extra e depois do segundo bloco com temas tão importantes, questões sociais relevantes para toda a comunidade. Nesse nós vamos falar sobre uma homenagem que aconteceu na Assembleia Legislativa, foi a entrega da comenda do Legislativo e a principal honraria concedida pelo Parlamento Catarinense a pessoas indicadas pelos deputados. É uma homenagem que foi unificada apenas nesse evento para valorizar, para dar uma dimensão a pessoas que se destacaram nas bases eleitorais ou mesmo, não tem essa necessidade, mas normalmente são nas bases eleitorais dos deputados. E aconteceu essa uma Assembleia muito emocionante que homenageia diferentes tipos de personalidades e isso aconteceu nessa semana na Assembleia Legislativa. A Assembleia também tem esse papel de homenagear, de valorizar. Tem algumas pessoas e até alguns políticos e alguns partidos que às vezes torcem o nariz para esse tipo de homenagem, mas eu defendo no sentido que não pode banalizar a homenagem, não pode ser toda hora, não pode ser assim, mas só quem é homenageado sabe qual é o reconhecimento. Então, às vezes, tem uma ONG importante, alguém que executa um trabalho social importante, então essa pessoa merece ser valorizada para que ganhe uma visibilidade aqui nos canais públicos e também na sua região para que continue executando esse tipo de trabalho. Bom, eu quero crer que essa iniciativa da Assembleia Legislativa é realmente bastante importante. Eu mesmo, nos meus espaços de comunicação que eu tenho na Serra Catarinense e no estado de Santa Catarina, eu procurei dar relevância pela importância dele. Exatamente nesse sentido, entre os deputados, a partir das suas localidades, eles conhecem exatamente quem são as pessoas que estão no seu círculo e eles sabem apontar da necessidade de valorização em vida de quem quer que seja. Então, a comenda do Legislativo tem exemplos práticos. Na cidade de Lages, por exemplo, em 2002, foi instituída a medalha Licurbo Costa, uma importante personalidade aqui que viveu no município de Lages e, a partir daí, então, foi também instituída essa medalha para pessoas e instituições. Só que, em 2002, foi realizada uma única dessas sessões de homenagem e, agora, nesse ano de 2022, 20 anos depois, foi retomada a entrega da medalha e, nesta última quarta-feira, ocorreu, então, a entrega. Então, são eventos similares que a gente valoriza porque a sociedade é carente também de reconhecimento e é importante que o poder público, a partir das suas ações, como é o caso da Assembleia Legislativa e dos próprios municípios, quando eles enxergam exatamente quem merece ter uma consideração e, a cada ano, vai se renovando esse trabalho. Então, fica aí meus parabéns por essa iniciativa, ela é recorrente, todos os anos acontece e é importante que sempre continue. E, com essa valorização a ser dada, não só as pessoas e as instituições, eu valorizo exatamente a iniciativa da Assembleia Legislativa de manter vivo esse projeto e tomara que municípios como Lages, Chapecó também, que tem as suas homenagens às empresas e homenagens às pessoas da sociedade, tenham cada vez mais efetividade no decorrer desse futuro que nos aguarda, Alexandre. Inês, parece uma coisa menor, mas não é, né? Quem é que não gosta do reconhecimento, né? Não tem dúvida. E a gente acompanha sempre as relações, as listas dos homenageados, por exemplo, com a comenda do Legislativo Catarinense e, nos últimos anos, tomando como base a nossa região aqui, o Sul do Estado, nós temos uma bancada numerosa aqui do Sul e os deputados aqui do Sul, via de regra, se empenham em enfatizar bons projetos da área da educação, alguns foram reconhecidos nos últimos anos, importantes segmentos empresariais que geram empregos e superam dificuldades, que não se acovardam perante os cenários difíceis e que mantêm movimentando a roda da economia, e iniciativas sociais, entidades, diversas entidades aqui da região já foram contempladas e vamos lá. Quando a gente fala de causas que não são individuais e que são coletivas, como essas que eu citei, a comenda confere, Alexandre, um referencial, um certificado de garantia, confere um abre-alas, confere um cartão de visitas para, por exemplo, uma entidade que depende da doação da população e de um convênio público e de situações como essa para sobreviver, não tem uma garantia de um mês para o outro de renda suficiente para tocar a sua benemerência, uma comenda como essa estando lá fixada na parede e constando como parte do currículo daquela entidade faz toda a diferença. Então, uma homenagem como essa naturalmente se desdobra, assim, do ponto de vista individual em incentivo para as lutas que são representadas pelos homenageados e do ponto de vista coletivo em aberturas de processos e de caminhos para a conquista de investimentos, para propagar as atividades e também de força para seguir ampliando os braços desses homenageados. Então, só faz bem, não tem nada de negativo. É isso aí. Parabéns aos 39 homenageados dessa semana e parabéns à Assembleia Legislativa por esse reconhecimento. Denis Luciano, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Foi muito bom bater um papo contigo novamente. Mais uma vez, uma rica oportunidade. Cumprimentos ao Paulo, a você, Alexandre e a todos da TVA. Paulo, prazer te conhecer. Obrigado por estar aqui com a gente. Enriqueceu muito o nosso debate. Bacana, Alexandre. Tomara que a gente tenha novas oportunidades, assim também como juntamente com o Denis e foi realmente um prazer estar de novo participando aqui do Edição Extra e a gente se coloca à disposição para a nova participação futura. Mais uma vez, meu agradecimento a vocês e o agradecimento a você que está nos acompanhando. Assim, encerramos mais um Edição Extra. Um grande abraço. Até a próxima.